Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o DP, trazendo mais um vídeo pro canal. Hoje estou trazendo mais um FIFA 22 atualizado mode FIFA 14 com Brasileirão Série A e Brasileirão Série B mais europeus. Novas transferências, novas equipes europeias promovidas, novas faces HD, novos kits da temporada 2022 e 2023, novos estádios, novas bolas, novo gramado, novos gráficos realistas e muito mais. Espero que gostem, fiquem com o vídeo. Você tem que se sentir, 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 você tem que se sentir. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau.